Música 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 Fala ai galera do YouTube está falando Em Máquinas e vocês estão no ideal E em nosso canal como sempre tem um novo padrão Cuidados com vídeos HD e Full HD Bom galera, em nosso vídeo de hoje Eu vim informar para vocês que a gente comprou Mais uma vez na internet E dessa vez novamente no site Internacional, isso no site De fora do Brasil E no site de hoje foi no site eBay Isso mesmo, foi a terceira vez Comprando no site eBay A gente já comprou a primeira vez, já comprou a segunda vez E essa é a terceira Vez que a gente compra no site do eBay A gente fez essa compra no dia 2 de 5 de 2020 Foi quando eu recebi Em abril O finalzinho de abril Eu recebi um e-mail do eBay Dizendo que eu tinha um cupom de 5 dólares Novamente, né O eBay sempre me presenteando aí Com algum cupom de desconto Para que eu possa fazer novamente Novas contas, tá Eu não queria comprar No site internacional No momento Mas como era tentador esse cupom De 5 dólares, né Então, nada melhor do que Jogar algumas coisas no carrinho E aí aproveitar esse cupom Acrescentando só mais um dólar Para que eu pudesse pagar e efetivar A minha compra Por total, tá Então, dessa vez a gente comprou 3 índices, tá Foram 3 índices dessa vez Porque o cupom O dólar também estava um pouquinho alto Então, não deu para trazer muitos produtos Então, foram 3 índices Eu vou falar para vocês agora O que foram Foi um adaptador É... De alto, né De macho para fêmea Um jumpzinho Desse tamanho pequeno É... Tipo aquele cabo OTG Tá É... Um estojozinho Para colocar Carregador Fone de Ovidio Quadradinho, tá Se eu não me engano Da cor laranja Ou fone preto Algo do tipo Vou deixar nas imagens Para você ver E também É... Um mini adaptador Bluetooth Isso mesmo Logamente Eu compro no adaptador Bluetooth É... Para poder a gente Estar ensinando No nosso computador Tá Então, como sempre falo para vocês Sempre quando a gente compra Na internet Eu gosto de trazer no vídeo Antes, né Antes do vídeo box e review Do produto Para que vocês possam conhecer O produto de fato O que foi o que a gente comprou E de fato É o que o produto chegou Tá Então, sempre gosto De mostrar para vocês O vídeo antes, né Ah, galera A gente comprou tal coisa Como o vídeo de rosto Que a gente comprou 3 intents Tá Que foi É... Um adaptador de áudio É... Macho para fêmea P3 Tá É... Compatível com os Smartphone E... Um estojo Aí para guardar Carregadores Fone de ouvido Essas coisas pequenas Tá E também Um mini adaptador É... Bluetooth USB 4.0 Se eu não me engano Tá Então assim É... Quando os produtos chegaram A gente vai estar fazendo um vídeo de unboxing e review Também Tá Então galera Essa não é a primeira vez que a gente compra no site internacional Tá Eu sempre falo isso para vocês aqui Há muito tempo que eu venho comprando pela internet Não só de sites internacionais Como sites nacionais Também Aqui no Brasil Tá Como eu falei Essa já é a terceira compra que a gente faz no site do Ebay Todas as outras duas compras Que a gente fez Também chegaram Já comprei Na Gearbest AliExpress Banggood Wish Todos esses sites internacionais Né Como sites nacionais Americanas HZ Luisa Quanto Frio Extra Todos esses sites também Eu já comprei Tá E todas as minhas compras que eu falo Que a gente faz pela internet Chega de forma segura Chega dentro do prazo Uns atrasse e outros não atrasse Uns chega bem mais antes Né Então assim É muito legal Tá comprando pela internet É Compro sempre de sites confiáveis Vocês podem perceber Que eu tô sempre comprando de sites confiáveis E todas as minhas compras Chega tudo ok De certinho Não há reclamações Né Somente algumas ou outras Bem raramente mesmo Bem raramente mesmo Eu faço reclamações Das minhas compras que eu faço pela internet Sempre Dá tudo certo Chega no prazo Chega depois Chega antes Então assim Muito bacana Não tenho que me queixar Tá Não Não É Não Meu cartão não é fraculento Não Não é copiado Nem nada Nem hackeado Então por que? Porque eu tenho toda a segurança De efetivar Lá diante de efetivar Me falo A minha compra Será que compra pela internet é seguro? Sim galera É seguro Desde que você compre de sites confiáveis Tá? Então assim E mesmo que você compre de sites confiáveis Às vezes dá algum problema Porém É bem pouquíssimo Dá problema aí Tá? Então assim As minhas compras nenhuma deram problema Tá? Sempre aí São compras legais Compras certinho De vendedor autorizado Tudo certinho De lojas confiáveis Né? Porque essas plataformas São multis vendedores Tá? Então assim Eu já comprei de diversos sites E dá tudo o que Tá bom? Então vamos passar para a tela do nosso computador Para eu mostrar para vocês O histórico da minha compra Né? Quais produtos foi De fato Eu já falei para vocês Mas a gente vai mostrar Direto dentro do nosso computador Para vocês terem a noção De quais produtos chegou Tá? De quais produtos eu comprei E de quais a gente vai fazer O vídeo de unboxing E review Tá bom? Vamos lá para a tela do nosso computador Galera Pronto pessoal Já estou aqui na nossa tela Do nosso computador Vamos acessar aqui O site do eBay Como vocês podem ver eBay.com É um site internacional Galera Então vocês vão criar a conta de vocês Se caso vocês não terem É... Criado a conta O processo é muito simples E muito prático De comprar também Tá? Você vai selecionar o produto Tudo certinho Adicionar o carrinho Logo em seguida Vai colocar seus dados pessoais Endereço Forma de pagamento Tudo certinho E confirmar a sua conta Tá? Então aqui É... Quando você estiver logado ao site Você vai passar o mouse Sobre meu eBay Você vai clicar sobre Resumo Tá? Ao clicar sobre o resumo Vai para a página inicial de resumo E logo em seguida Vocês vão clicar Histórico de compras Como a gente comprou no mês 5 Estamos gravando esse vídeo no mês 7 Já se passaram aí 60 dias Então vocês vão clicar aqui E vai colocar os últimos 60 dias Para ver se aparece Se não aparecer Você vai colocar... Você vai colocar... E foi feito a compra No caso aqui 2020 Tá? Então notem que aqui está os produtos que a gente comprou Tá? Então aqui foi da... O estojo Como eu falei para vocês É... O estojo para guardar fone Carregadores Essas coisas assim pequenas né? Para que não possa perder Da cor laranja Aqui já estou vendo Laranja Tá? Então assim muito simples E muito prático É... É... A nossa compra Depois a gente efetivou Aí... Juntamente né? Num só carrinho É... Foi o Mini Wireless USB Bluetooth 4.0 Tá? E depois como eu falei para vocês Um adaptador e extensão de áudio Né? Aquele que é macho Para fêmea Tá? Então aqui é aquele... É tipo o cabo OTG Porém... É um extensor É... De áudio Tá bom? Então... Muito simples Muito prático Deixa eu ver se consigo acessar aqui A foto Para que vocês possam ter noção Do produto que vai chegar A abrir imagem Ok? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a foto Para vocês verem Melhor Deixa eu ver aqui um pouquinho A... Meu controle está um pouquinho lento Deixa eu ver se eu vou carregar aqui Pronto... Aqui está né? Vocês estão conseguindo ver aí Tem várias cores e a gente escolheu Da cor laranja Que é a cor do nosso canal Tem também aqui o adaptador Você já deve conhecer esse adaptador Bluetooth Deixa eu ver se consigo também Vou carregar ele aqui Vamos fechar isso aqui Que eu vou demorar Vamos esperar aqui Pronto... Aqui está né? Da marca CSR 4.0 Também... A gente comprou aqui E foi esse... É isso mesmo... Então a gente vai poder conectar Aí... É... Na entrada do seu celular Tá? E poder... Fazer o Jumping Uma conexão Aqui... Conectar um outro... Fone... Uma caixinha Ou o que vocês queiram Conectar aí Tá? Então... Muito simples... Muito prático Deixa eu só ver se vai carregar aqui Ok... Pronto... Então... É basicamente isso A... A nossa compra De hoje... Tá? O histórico da compra Foi efetivado No dia... 2 de 5... 2020... Tá bom? Eu recebi um cupom Deu mais ou menos 5 dólares e um pouquinho 6 dólares no máximo Aí... Eu só paguei 1 dólar e um pouquinho Convertindo... Não lembro exatamente Quanto foi para reais Mas aí... Depende muito da cotação Do dia do dólar Tá bom? Então... É basicamente isso Vamos dar a conclusão Final agora Do nosso vídeo Então pessoal... Como vocês podem acompanhar Foi simples e prático E rápido, né? Eu mostrando para vocês aí... Quais foram os produtos Que a gente comprou No site da Wish Ou... Desculpa, tá gravado No site do Ebay, tá? Porque... Fiz um vídeo anteriormente Sobre a nossa compra Nossa quarta compra No site da Wish E agora... No vídeo de hoje Estamos falando Sobre a nossa terceira compra No site do Ebay Então... São todos os dois sites internacionais Então... Como vocês podem comprovar Estou sempre comprando pela internet A maioria dos vídeos aí... Ultimamente... Estou sempre trazendo vídeos De compra pela internet Também... Às vezes... Eu compro de lojas físicas Tá? Mas aí... Não tenho como mostrar Como eu comprei em loja física Porque isso já é um óbvio, tá? Então assim... Como tem muitas pessoas Que tem medo de comprar pela internet Então... Um vídeo... Eu sempre gosto de trazer dois vídeos Um de antes Trazendo um vídeo De como eu comprei O que eu comprei E depois um vídeo Mostrando... Sobre esse produto de fato É... Como ele vem, tá bom? Se chega realmente ou não Então... É basicamente isso, tá? Então assim... Quando a gente compra de loja física Eu só faço um vídeo Moxie review Desse produto E quando a gente compra de loja online A gente faz dois vídeos, né? Como eu falei agora Então... É basicamente isso Um vídeo rápido Um vídeo simples Um vídeo explicativo, né? Dando algumas informações importantes Para que vocês possam entender De fato Como é que compra pela internet Tá bom, galera? Então... É isso! Se você já gostou Vai me deixando aquele joinha Para se a gente vai trazer mais vídeos Como esse aqui pelo canal E pelo YouTube também Está rankeando o nosso canal Aí... Na plataforma Além do mais Vai compartilhando também Nas redes sociais Para que outras pessoas Possam vir E conhecer Aqui o nosso canal No YouTube E me daria para o sininho Para você se inscrever Não se esquecem De estar ativando o sininho Para que você possa receber notificações Sempre quando tiver Vídeo novo aqui no canal, tá? Nem todo mundo consegue Receber as notificações Mas ative Porque uma hora ou outra O YouTube vai te notificar Sobre vídeo novo aqui no canal, tá bom? Eu sou Matisse Estou no canal Tudo vai ser PC informática Se ficou com alguma dúvida De qualquer vídeo De qualquer assunto Deixe aqui embaixo nos comentários Que o EA Tenho o maior prazer Em poder te responder E poder te ajudar, tá bom? Tchau, tchau galera Forte abraço E até o próximo vídeo galera Fui! Tchau, tchau E aí